Gente, eu vou pra minha outra câmera, porque chegou agora o momento de a gente fazer um ao vivo com o Júlio Medeiros. Está acontecendo um seminário preparatório do processo eleitoral. Nesse evento, o pré-candidato a prefeito de Teresina, Fábio Novo, que é do Partido dos Trabalhadores, está apresentando as suas propostas preliminares do plano de governo municipal. Então, está todo mundo se articulando, fazendo essas reuniões e a gente também começa a acompanhar cada uma delas. Júlio Medeiros está pronto, se ele estiver também gostaria. Pronto, já está aparecendo aí na tela, Júlio. Boa noite a você, quero saber o que você já conseguiu acompanhar nesse evento. Quem está presente, se você conseguiu falar com alguém. Vou a tomar um banho de povo, ter a sensibilidade de apresentar, Rafael, um programa de governo. Júlio, parece que não está me ouvindo. A gente pode voltar, está ouvindo? Pronto. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Olha só, Bia, já podemos dizer que, de fato, as campanhas eleitorais começaram em todo o país. Por isso, eu falo nesse momento aqui, direto aqui, no diretório, aqui onde está participando, nesse momento, o seminário preparatório do processo eleitoral, no qual o pré-candidato, a prefeitura Terezina, Fábio Novo, do PT, está apresentando aí suas propostas do plano de governo aqui para a capital do estado, aqui para Terezina. Na chegada mais cedo, o pré-candidato Fábio Novo falou com a nossa equipe e nós vamos acompanhar aí o que ele disse. Representa um time que está com muita energia, com muita disposição para trabalhar por Terezina. Nós acreditamos que Terezina pode avançar mais, aproveitando uma oportunidade para fazer mais ainda, porque hoje temos um projeto estadual que dá certo e dando certo, se somando com o projeto municipal, mais a ajuda de recursos federais, nós podemos juntos fazer mais pelo sistema de transporte, fazer mais pela saúde, pensar em zerar fila de pessoas que precisam de consultas e exames, fazer muito pela educação, fazer com que pelo menos 50% das nossas crianças tenham creche, elas tenham a oportunidade de uma creche, dobrar o número de escolas de tempo integral, porque eu acredito que quanto mais tempo as nossas crianças estiverem na escola, é uma geração melhor que nós vamos fazer acontecer, e mais, uma boa vacina contra a violência. Crianças, dois turnos na escola, são nove horas na escola, é geração melhor e menos violência. Pois é, Beatriz, também existia uma expectativa do comparecimento do ministro Elton Dias, mas nós conversamos também com o governador do estado, Rafael Fonteles, falou aí da expectativa de toda essa preparação aí, e os pré-candidatos às prefeituras de todo o estado. Vamos conferir também o que ele falou. É um encontro de vários partidos que decidiram marchar juntos com o pré-candidato Fábio Novo, mas ainda estamos na fase da pré-campanha, portanto é um momento de discutir a cidade, de debater a cidade, para construir o melhor plano de governo possível, realista, mas que seja ousado para avançar na solução dos problemas que estão tanto machucando a população de Teresina. E na maioria dos municípios tem sido possível a união da nossa base. A nossa base vai estar muito presente nos 224 municípios. É claro que em alguns lugares há a divisão da base, é natural, porque há questões locais, mas eu estou muito feliz da construção das pré-candidaturas, e isso vai resultar no momento das convenções eleitorais em candidaturas fortes, para apresentar soluções para os problemas do povo. No fundo é isso que interessa. Pessoas, homens e mulheres se disponham a realmente resolver, ou buscar resolver os problemas que atingem a nossa população, em mais diversas áreas, especialmente saúde, educação, segurança e geração de emprego e renda. Pois é, Beatriz, olha só as candidaturas aí, as pré-candidaturas já estão formadas, e agora a corrida basta aí esperar aí as questões eleitorais que devem acontecer em breve aqui em todo o estado do Piauí, aqui mais precisamente na Prefeitura Municipal de Teresina, e vamos agora aguardar aí daqui pra frente os próximos capítulos aí. Nesse momento ainda acontece, nesse momento aqui, o Fábio Novo, nesse momento, está falando ali, mas à frente, logo sobre suas propostas. Agora, vamos aí esperar... Acabamos de escutar Júnior Medeiros, que está lá acompanhando esse evento, são aqueles eventos que servem também pra aquecer a militância, pra manter o pessoal animado ali nesse período de pré-campanha, e é claro que a gente vai conferir também o passo a passo e a caminhada de todos os pré-candidatos. Até o momento temos sete candidaturas, considerando o pessoal que está se decidindo ali entre dois nomes, pra depois aí sim fechar o quadro de sete pré-candidatos.